Bom dia, bom dia, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou preparar um pãozinho bem gostoso, bem macio, recheado com queijo prestem muita atenção no passo a passo dessa massa, porque é uma massa bem gostosa bem fácil de preparar e eu vou passar um segredo muito legal que vai na massa vocês vão adorar, então acompanha o vídeo até o final gente, vamos preparar a massa então, aqui eu tenho farinha de trigo na descrição do vídeo vai estar a receita completa, bem detalhada, tá? e aí vocês só acompanham o modo de fazer aqui no vídeo já pôs 500 gramas de farinha de trigo vai, mais um pouquinho se precisar, não se preocupe, tá? vou misturar um pacotinho de fermento ok? vou colocar vamos ver uma colher de sobremesa de açúcar tudo seco, tá? vou misturar todos os secos e uma colher de chá de sal vamos misturar essa farinhazinha aqui toda pronto vou colocar um ovo ovo meu ovo é um ovo pequeno aqui, gente, eu tenho um mix de alho granulado e orégano com salsinha tudo sequinho vou colocar um pouquinho nessa massa olha que delícia que vai ficar vamos misturar toda essa massa aqui, ó tá bom? e vou colocar leite morno vou acrescentar 150 ml de leite e mais 150 ml de água morna, tá? tem que tá morninha pra não queimar, não estragar o fermento, tá bom? ó vou mexer mais um pouquinho e vou colocar o óleo vamos misturar nossa, tá tão perfumada mais 150 ml, não, mentira 100 ml de óleo, gente tô toda atrapalhada hoje, né? mas é isso aí, ó vamos misturar e agora vamos colocar farinha de trigo até dar o ponto da gente sovar essa massa mais um pouquinho de farinha vai aproximadamente mais ou menos mais ou menos mesmo uns 600 700 gramas de farinha de trigo, tá? agora a gente mexe até desgrudar toda da forma da travessinha pra poder pôr na bancada ó, tá quase soltando, olha gente, esse mix de ervas você colocando na massa fica um cheiro tão gostoso vocês vão ver o resultado desse pão que legal vou aproveitar que hoje o dia está lindo um sol maravilhoso e vou preparar esse pão pro nosso lanche da tarde aqui em casa e eu espero que vocês façam aí, pessoal porque é uma delícia muito fácil, gente muito fácil muito fácil junto os ingredientes que dá tudo certo ó vamos tirar toda a massa aqui da tigela e vamos trabalhar um pouco essa massa até soltar da mão tá bom? pronto aqui ó olha que gostoso olha que massa delícia super facinho ó foi uns 650 gramas mais ou menos de farinha de trigo tá? pronto essa massa vai crescer rapidinho porque o dia hoje está quente e nós vamos rechear esse pãozinho não precisa sovar demais não sabe? porque é uma massa bem maleável pronto, gente olha nossa massa já está pronta ó linda lindinha ó vou deixar crescer agora dobrar de volume pra depois montar nossas bolinhas tá bom? quem estiver gostando já deixa o like gente compartilha a receita pra que todo mundo aprenda a fazer esse pãozinho gostoso e quero agradecer muito aos novos inscritos do canal tô muito feliz vou fazer cada vez mais pãozinho bolinhos doces tortas tudo que vocês quiserem me dê sugestões coloca aqui nos comentários o que vocês querem que eu prepare receitas pro natal? pode ser para o seu réveillon? tudo bem doces? tortas? bolos? o que vocês querem? deixa aqui nos comentários tá bom? gente tirei minha massa do descanso vamos ver como é que ela está olha isso olha como cresceu linda 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 vamos colocar vamos colocar na bancada vamos embora aqui eu já coloquei uma forma untada de margarina com farinha de trigo tá? vamos aproveitar essa farinha de trigo aqui e agora a gente vai rechear nossos pãezinhos espalhar um pouquinho de farinha vamos colocar a nossa massa maravilhosa aqui na bancada falei pra vocês ela cresce muito rápido porque tá calor graças a Deus eu não gosto do frio gente não gosto o frio me dá preguiça me dá desânimo ai não dá não gosto bom olha aqui prontinho ó vou cortar essa massa em quatro porque nós vamos fazer bolinhas e vamos rechear essas bolinhas tá? então vamos separar aqui fazer pãozinho grande ó a massinha tá aqui vamos abrir e aqui eu vou rechear com meus queijinhos já temperados com orégano sal aqui olha que legal ó é bolinha gente bolinha bolinha simples assim bolinhas tira o excesso e aí a gente põe na forma ó fazer mais uma esse pãozinho agora ele vai crescer mais uma vez tá? porque a gente tá manuseando ele ele precisa dar um descansinho nele ó eu vou pôr tudo juntinho aqui pra descansar e mudar e crescer novamente tá bom? olha gente já montei todas as bolinhas na minha forma agora elas vão crescer novamente e antes de levar ao forno tem o segredo dessa massa então fica de olho aqui o tamanho que ficou os nossos pães maravilhosos aqui eu tenho margarina derretida e vou colocar o restante daquele mix sabe? de alho com erva ó misturo tudo tá vendo? e vou pincelar em cima dos nossos pãezinhos vou levar ao forno pré-aquecido até dourar todo esse pãozinho tá bom? então daqui a pouquinho eu mostro e gente acabei de tirar do forno olha esses pães maravilhosos né? deixa só esfriar um pouquinho que eu vou abrir pra vocês verem a massa como é super macia gente que coisa mais linda que ficou meu pãozinho humm dá um cheiro maravilhoso vou abrir um pra gente ver como é que ficou ó ele solta sozinho olha gente olha isso olha isso tá quente viu? olha essa massa ui lindo 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 viu como é fácil? é muito fácil de fazer ó delícia gente ele puro é o suficiente também não precisa colocar recheio nenhum mas se você quiser colocar calabresa é requeijão o que vocês quiserem o que vocês quiserem fica perfeito olha a massa desse pão gente é incrível maravilhoso espero que vocês tenham gostado tá bom? e no próximo vídeo temos mais novidades e eu falando de boca feira tchau gente obrigada pela companhia tchau tchau